Música Ai... Ai, me desculpe Eu preciso ir... O que? Pera aí, garota! Ai... Garota! É... Espera! Você esqueceu o seu... Nossa! Seu... Diário? Ela esqueceu o diário dela Quem é essa garota? O diário de Lolita? Quem colocaria o nome do seu diário ou o nome da Lolita? Eu preciso saber quem é essa garota mas eu não tenho coragem de abrir esse diário Eu preciso saber Ei, Simon! Você? É, eu já consegui uma entrevista com a Vanessa Na verdade, uma entrevista... A gente pode já conversar com ela Mas o que foi com você? Por que? Por que você está com essa cara? É... Acontece que... Eu acabei de conhecer uma garota aqui Garota? Isso aqui tem várias Uma garota... Ela acabou esquecendo esse diário Um diário? Vamos ler! Não, não! Não se leia diário dos outros Principalmente de garota Ah! Larga de babaquice, Sam! Vamos logo lá conversar com a Vanessa Que ela já deve estar te esperando Mas eu preciso devolver esse diário antes Olha! Você! Eu estou me admirando muito você Não liga para esse diário Joga fora! Jamais eu jogaria um diário fora Esse diário deve ter algum significado para ela Sei lá Ela mentiu Que ela era a Lolita Você acredita? Lolita! Lolita aqui Jamais a Lolita viria aqui Jamais a Lolita participaria disso aqui Mas teria um diário Diário é coisa de garotinha de 12 anos Ai, Sam! Diário serve para as pessoas Sabe? Escrever os seus verdadeiros sentimentos Ai! Pare com isso Você está me assustando com esse tipo de pensamento seu Eu vou procurar ela Você não vai procurar ela A gente precisa falar com a Vanessa agora Mas como assim? Como eu vou devolver esse diário? Como que você vai devolver se você não sabe nem o certo nome dessa garota? Você precisa saber o nome dela Para isso você precisa abrir Não! Você não vai abrir esse diário Abre esse diário agora Não! Vamos logo lá conversar com a Vanessa Depois eu descubro alguma maneira de tentar entregar esse diário para ela Tá ok então Vamos logo Eita! Cadê a Andressa? Pra onde que ela foi? Nossa! Ela já se perdeu Que garota burra Eu vou ter que procurar ela Augustus? É... Você encontrou a Andressa? Eu já vim aqui Acabei de passar por aqui Eu não achei ela nem você Vocês estavam aonde? Bom Eu fui procurar a bebida Mas acabei não achando E voltei para procurar a Andressa E ela não está mais aqui Nossa! Ela vai se perder Vamos procurar ela agora Vamos! Essa irá Essa irá Essa irá Abre se Eu vou ter que assistir Uma luna Uma luna Uma armada Oi, ai que porra que eu sou gente, ai como que eu vou fazer isso, ai que peço, ai que você está com ela? Bom, eu acabei de ligar no hotel e eles me disseram que alguém pegou a chave lá do seu quarto, ai só pode ser ela, vamos lá para o hotel agora, vamos, meu Augusto que não chega, Andressa, mas o que que é isso, o que que você está fazendo aqui na recepção com as malas, a gente precisa ir embora agora Augusto, embora, você está louca Andressa, olha, eu brincava que você era louca, mas eu não achava que você era tão louca, a gente acabou de chegar onde você está com a cabeça Andressa, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero, eu não quero, mas o que que aconteceu, me diz, você precisa ir embora comigo daqui, vamos embora por favor, Andressa, eu não consigo, eu não consigo acreditar, você está agindo como uma criança, você vai ter que aguentar, a gente já veio, você vai ter que aguentar ficar aqui, não por favor, por favor, vamos embora, você está achando que as pessoas vão achar engraçado de você, veio para cá e vai voltar na mesma noite, eu não estou brincando Augusto, é uma coisa muito séria que aconteceu comigo e eu não posso mais ficar aqui, mas Andressa, e o seu projeto de ser cantora, olha, o projeto, o projeto fica para a próxima, mas eu não quero mais ficar aqui, eu não gostei daqui, eu não gostei, eu quero ir embora, eu quero ir embora desse lugar, mas eu não quero voltar para o Brasil, o que? Você vai para onde? Você vai para onde? Eu não vou para lugar algum com você se não for para o Brasil, por favor, eu não posso voltar para o Brasil também, eu não posso, e para onde você está pensando ir, Andressa? Você precisa ficar, você não quer ser cantora? No momento, tudo que eu quero é sair daqui, paixão, por favor, vocês precisam me entender, eu não quero ficar aqui, eu não quero mesmo, Andressa, eu não te entendo, Vamos embora daqui, Augusto, eu já reservei algumas passagens, reservou passagem para onde? Bom, para o Brasil eu não vou voltar agora, então, eu acabei reservando passagem para a Argentina, que faz fronteira com o Brasil, qualquer coisa a gente já está no Brasil, Ai, Andressa, olha, você só me decepciona, só me decepciona, Augusto, por favor, paixão, olha, eu também não estou te entendendo, Por que você está fazendo isso? Vocês acabaram de chegar, vocês não podem ir embora daqui assim, de repente, vocês nem ficaram nenhuma noite, mas eu não consigo ficar aqui depois do que aconteceu comigo, o que aconteceu? Você precisa me dizer, eu não consigo, eu não consigo falar, eu quero ir embora, manda o chofé pegar minhas coisas que eu estou indo, o táxi já estava esperando lá fora, Mas, Andressa, por favor, não fala nada, afemaria, eu não acredito numa coisa dessa, Venha, Simon, venha, pode entrar, aqui, essa é a Vanessa, Olá, você que é a famosa Vanessa do Brasil? Ah, sim, muito prazer, eu sou a Vanessa, eu sou o Simon da Argentina, e como o meu irmão já te disse, eu estou em busca de fazer parcerias com cantoras do Brasil, Ah, tá, bom, olha, pra mim não vai dar fazer essa parceria com você agora, nesse momento, porque você está ligado, eu acabei sabendo, me desculpe, Eu acabei sabendo que você está ligado com a Lolita, e ela não me agrada em nada, e eu não quero fazer parceria com quem vai fazer parceria com a Lolita, Eu não gosto dela e da antipatia dela toda, é, bom, ok, então, ok, agora eu preciso ir fazer meu show, Mas, como assim, como ela trata a gente assim, eu vou atrás dela, nossa, que antipática, Eu não consigo esquecer daquela garota, o que que aconteceu pra ela mentir assim pra mim, que era Lolita, Eu preciso saber pelo menos o nome dela, pelo menos o nome, eu vou abrir esse diário, Ah, então o nome dela é Andressa, nossa, que nome é, Andressa, com você eu posso ser eu mesmo, Se você voltar pra mim, eu prometo te fazer feliz Andressa, com você eu posso ser eu mesmo,